O Partido dos Trabalhadores, desde a sua criação, teve muito forte essa questão da defesa do meio ambiente, a preservação dos costumes dos povos originários. O governo petista tem uma marca de preservar, de dar importância para essa pauta. Nos primeiros governos do presidente Lula, a questão ambiental teve uma ênfase muito importante no fortalecimento das instituições de preservação do meio ambiente, como Imbame, Semibio. Nós nunca deixamos de colocar a questão do meio ambiente, as mudanças climáticas como prioridade. Só que nesse governo eu costumo dizer o seguinte, o Lula 3.0, com certeza a pauta ambiental é a prioridade desse governo. Hoje você não discutir meio ambiente é você não discutir a vida das pessoas. Música